Tendenciamos a luz, depois de mais pra respirar A ausência de nós temos a ser a carência de ensinar E não é de hoje, eu que tenho todos os meus planos O poder do centro se rejeitar dentro do oceano Seve hoje, eu te piquei teu final Eu vou até a uma encada, me vencer e se eu quiser Eu vou até a uma encada, saindo os céus mesmo Eu vou até a uma encada, me vencer e se eu quiser Aquele que vai me abrir E vai ser bem o seu Sai da cabeça Assim que eu tenho A tua mão A hora é de hoje Eu que venho Dos meus fundos E hoje Eu que venho Doce Dia de hoje Eu que fiz O meu final Eu que venho 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 Obrigado.